Olá, quase tudo pronto? Oitavo pálio do programa, 2.400 metros, grama leve, grande prêmio Derby Paulista 1997, tudo pronto? A atenção foi dada a partida para o grande prêmio Derby Paulista 1997. Vários competidores buscando a primeira colocação, Brian Asset vai tomando a ponta, ela saca a cabeça de vantagem aqui para fora, com o Yamanick em segundo, Justus Magno dos Paus em terceiro, dois corpos de Harry Shopping em quarto, embatido o cigano em quinto, cruzado o espelho da primeira passagem, que por junto a Serpentara vai forçando, vai tomar a ponta, Justus Magno dos Paus em terceiro, e o cabeça, pescoço, meio correndo, tirando um corpenteiro para Yamanick pela linha 2, correndo em segundo, aqui por fora, abriu um pouquinho o cavalo Brad Asset, correndo em terceiro, o Harry Shopping em dois corpos, correndo em quarto, com o gran hit, correndo em quinto, Goof King, correndo na sexta, correndo em sétimo, e o ponteiro é o cavalo Justus Magno dos Paus em terceiro, pescoço, meio corpenteiro, mandado pelo cavalinho Eamanick, correndo na segunda, colocação a dois e três, em terceiro, e o quarto, Brad Asset, o trabalho vão buscando a reta oposta, segue ponteando o cavalinho Justus Magno, se ele mantém cabeça e pescoço, meio corpenteiro Eamanick, correndo em segundo, Brad Asset, correndo afastado, longe em terceiro, com o Jerry Shopping, correndo em quarto, embatido o cigano em quinto, o gran hit em sexto, Goof King em sétimo, o tacadão, correndo em oitavo, o quarto e bravo, o quarto e nono, o jardim do amor, o quarto e dez, depois, pavião, Big Friend, Caratoga, Corisca, Tirado Lark, Guiaz, e o cavalo, Jaitanaz, na última colocação, e o ponteiro é Justus Magno dos Embatidos, seguindo o forçou e tomou a segunda, colocação, o prêmio Bram Asset, correndo em terceiro, Eamanick, correndo em quarto, o Jerry Shopping, correndo em quinto, vão buscando a grande curva do grande prêmio, o derby paulista, 1997, na ponta, Justus Magno, mantendo um correnteiro, embatido o cigano, correndo em segundo, o Bram Asset, lá por fora, correndo a cabeça, em terceiro, Eamanick, em quarto, o Jerry Shopping, o Big Friend, em sexto, o tacadão, em sétimo, o gran hit, correndo o oitavo, Caratoga, Correbravo, Goof King, Jaitanaz, Jardim do Amor, Pavião, Curisco, atirador Lark, Chester, Guiaz, ao contornar, é a curva de chegada, contornar a curva de chegada, e entra o pedaço da do grande prêmio, o derby paulista, o conjunto, a cerca, em terra, Justus Magno tem cabeça, avança por fora, embatido o cigano, já dominou, torcendo, tomando a terceira, tomando a segunda, em rápido, galões, o Furacão de Prato, toma a ponta, com pavião aberto, o pavião do Dada, Salão, vem voando e vem junto com ele, Chester, e na ponta, o cavalo, Correbravo, mantém cabeça, pescoço, meio curva, avança por fora, o cavalo do Aros, Dada, Salão, vem tentando a primeira, pavião, pavião avança, avança, Chester, com grande ação por fora, e na ponta, Correbravo, avança, pavião, Chester, foi jogado de fora para dentro, na ponta, o Furacão de Prato, número oito, na manta, vai levar, bateu um correnteiro, Correbravo, fenomenal, cruza uma faixa, final, Correbravo em primeiro, segundo, talvez o pavilhão por dentro, em terceiros, casa, vantada para o Chester, vamos aguardar, vitória do Furacão de Prato, guarda demais, esse filho do punk na chimera, por Major Green.